Olá, internautas do Webterra! Estamos aqui com mais um quadro do Webterra Podcast com Leonardo Vasconcelos, presidente da CI, entidade importante na cidade de Montes Claros e região, que representa toda essa cadeia produtiva. Vai falar um pouquinho aqui da sua história, falando dos desafios que tem a CI frente a um pós-pandemia, um momento de dificuldade e, com certeza, informações importantes e relevantes a todos vocês que acompanham o portal Webterra. Leonardo Vasconcelos, um prazer recebê-lo aqui no Webterra Podcast. Ter uma referência com você como empresário e hoje à frente de uma entidade tão importante, é um prazer para nós, do Webterra, recebê-lo. Seja bem-vindo! Muito obrigado! Realmente agradeço muita oportunidade. Eu venho acompanhando, como eu te disse há pouco, a Webterra realmente se desponta aí como um canal de mídia importante e que vem nos colocando, nos mostrando, dando oportunidade para que nós, entidades de classe, estejamos aí levando na população o que a gente vem fazendo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença e parceria, né? A CI é nossa parceira, temos uma coluna semanal das entidades de classe aqui, trazendo informações importantes, temáticas, claro, específicas a cada entidade. Essa parceria já existe, né? Entre a CI e o Webterra. Com certeza, acho que é isso aí. Eu acho que quando você criou essa coluna do associativismo, acho que esse foi o nome, né? Sim. Eu acho que é um reconhecimento, porque a entidade de classe, ela trabalha e não consegue, muitas vezes, divulgar o que ela tem feito. É a nossa vocação, como entidade, trabalhar em prol do desenvolvimento, em prol do associado, do empresário, especificamente no caso da associação comercial, mas, às vezes, a gente não consegue, e até não é o nosso objetivo, estar divulgando isso. Então, esse trabalho aí, realmente, tem muito, nós temos muito que agradecer pelo que vocês têm feito, não só pela CI, mas por todas as entidades de classe do Norte de Minas. Com certeza, esse é o nosso papel, levar informação de qualidade, informativa, que seja relevante. Quer dizer, perfeito. Léo, mas fala um pouquinho, vamos começar um pouquinho da sua história, a atividade, você que é uma pessoa importante no cenário de Montes Claros, conta um pouquinho para as pessoas entenderem até o porquê dessa representação na própria CI, né? Pois é. Eu sou uma pessoa do associativismo, eu milito nessa área aí há muitos anos, eu sou do segmento da construção civil, eu já fui presidente do sindicato da construção civil de Montes Claros, do Norte de Minas, do Sindicato do Conorte, em dois mandatos, hoje o seu vice-presidente, e através do sindicato e dessa atuação na FIENG, eu acabei me aproximando da CI, sempre também estou na área comercial também há uma vida, e dentro da CI eu percebi que era uma entidade muito importante, sabe? A CI tem 72 anos, é uma entidade muito representativa, a CI esteve presente na história de Montes Claros, todos os eventos importantes que estão relacionados ao desenvolvimento de Montes Claros e do Norte de Minas, a começar lá atrás, telefonia quando veio para Montes Claros, tinha um dedo da CI, televisão quando veio para Montes Claros, teve a participação ativa da CI, a duplicação da... a duplicação da... a asfaltamento da 135, duplicação da 135... Não, atividades importantes, né? É, eventos importantes da nossa cidade e da nossa região tiveram a participação da CI. Então, isso me chamou muita atenção e com isso eu continuei envolvido nesse processo lá e acaba que você vai ficando um mandato, outro você acaba... Vai gostando. Vai gostando, vai vendo a importância... Quer ajudar, é. E acabou acontecendo de culminar lá para a minha eleição a presidente em final de 19, e tomei posse no início de 2020. Então, desafio grande, hein? Assumiu, já chegando a uma pandemia, estar nesse ramo de atuação, né? Que é lidar com essa cadeia produtiva, essas indústrias, o comércio em geral. Que desafio, hein? É, e olha uma coincidência. Eu tomei posse no dia 31 de março de 2020. Lockdown foi decretado no dia 20. Então, nem posse eu tomei, festivamente. Sim. Quando eu tomei posse formal e assumi a entidade que a gente não sabia o que fazer. Eu me lembro que na primeira semana que eu tomei posse, eu botei a entidade em lockdown. A cidade toda estava em lockdown, fechada, todo mundo em casa, trancada. E você tem que saber o que ia acontecer, não sabia se era 10 dias, 15 dias, 20 dias. Ninguém tinha noção. Ninguém tinha noção do que viria. Aí você começava a pensar, gente, agora o que vai virar? Para onde vamos? Porque esse cenário era impensado, impensável. Ninguém conseguia imaginar o que viria dali. Então, é o que você falou. Esse lockdown é 10 dias? É 30 dias? Qual programação? Não tem programação. Ninguém sabe. Todo mundo trancado dentro de casa. E o coincidente, eu vi um vídeo, rapaz, que eu já até procurei por ele. Impressionante. Um cara pegou um drone e fez imagens em Montes Claros naquela primeira semana do lockdown. Eu já procurei isso várias vezes aí. Se alguém achar. Um deserto, né? Nenhum carro andando na rua. Era impressionante aquilo. Eu acho que aquilo é histórico. Vai ficar para a história. Sim. E aí nós assumimos a entidade nesse momento, num momento realmente grave. E não sabíamos, ninguém sabia como proceder, mas a peteca não podia cair, né? Então, começamos a pensar no que era a nossa função. Qual é a função da associação comercial num momento como esse? A gente, ó, nós temos que reagir, nós temos que apoiar. Obviamente que as coisas logo começaram a se encaixar. A gente não via fim, mas você percebia que a atividade era... No caminho, começou até o rumo. A atividade econômica, ela ia retomar, até porque nem pensaram, você ia parar. E aí começamos a pensar e logo eu tinha uma decisão a tomar muito rápida, porque a Fênix, quando eu tomei posse, ela já tinha 24 edições ininterruptas. Ou seja, eu estava com uma responsabilidade bem grande na mão. Eu falava, pô, o único presidente que interrompeu a Fênix. Logo no meu primeiro ano. Logo eu, no primeiro mandato, no primeiro ano. Aí pensamos, chamamos a diretoria executiva, conversamos. A gente, o que é que vai se fazer? Analisa o cenário. Expo Montes, cancelada. Expo Zebu e Uberaba, cancelada. Nada, ninguém conseguiu. Aí eu chamei o pessoal do Sebrae e falei, gente, por que nós podemos agir? E começamos a pensar e surgiu a ideia de alguma coisa virtual. Falei, mas já existiu alguma feira virtual? Aí o Sebrae até que nos trouxe a informação. Não, existe uma feira que ela é virtual. Ela acontece em Juruáia, no sul de Minas. É uma feira específica de lingerie. Mono setorial. Falei, bom... É um caminho. É uma luz, é. Obviamente que é uma coisa completamente diferente. Você fazer uma feira mono setorial, só o setor de lingerie, se abrir ali para os vendedores, os caras vão lá e compram, mostram tudo, desfile de lingerie, virtual, beleza, funciona. Aí eu pensando e chamei a turma e começamos a pensar, chamamos umas pessoas, uma turma danada que a gente se cercou. Tem muita gente boa aqui, né, Léo? Muito boa, muito boa. Tem o Paulo da E-Commerce, da E-Commerce Net, não sei se... Eu ouvi falar dele. O Paulo era um cara sensacional, chamamos, veio para o time. Mas, ó, vamos... Pode falar uns parceiros aqui, aqui pode... Tem restrição não, fica à vontade. Não, então, o Paulo da E-Commerce Net foi um parceiro de primeira hora em termos de tecnologia. O Sebrae nos ajudou muito nessa questão de plataforma. E o Edenilson, que é meu diretor, meu tesoureiro, inclusive, é um cara muito ligado em tecnologia. Aí nós começamos a falar, bom, vamos inventar uma roda. Nós temos que... Vamos fazer... Aí chamamos a diretoria numa reunião virtual, logo nas primeiras que surgiram, foi uma virtual aqui, vamos reunir. Vamos fazer, vamos correr o risco, vamos comprar essa ideia, vamos inventar um fato. Não, vamos fazer. Aí fomos inventando, criamos uma plataforma. E difícil, ninguém sabia como é que funcionava. Estúdio, feira online, e stand virtual. Tivemos um... Até para comercializar, né? Como vender isso? Como vender um stand virtual? Mas quantos acessos você vai ter? Não sei. Não sei. Na primeira vez. Não desistiu. E isso foi, cara. E aí foi uma ideia. E aí muita gente ajudando. As pessoas são muito criativas. Bom, chegou lá, marcamos, final de... Primeiro, início de outubro. Tudo pronto. Feira funcionou redondo. Pensa uma coisa que aconteceu de uma forma muito... Azeitada. A engrenagem rodou e como nós pensamos. Foi muito trabalhoso. Reuniões diretas. Criamos, torcemos a equipe da Flágra para nos apoiar. Nos ajudou demais. Eles têm um conhecimento dessa área de mídia, né? Sim. Melhor do que a gente. Formamos uma equipe. E a feira foi. E a gente não sabia o que ia acontecer em termos de visualização. Na hora que acabou, aí viemos os relatórios de visualizações. Surpresa. 1 milhão e 400 mil visualizações da marca Fenix em três dias. Cara, isso ali me animou. Isso é um número expressivo. Muda. Uma coisa que é nova, ninguém sabia o que era. Então mostrou que esse envolvimento tem resultado. E levamos o nome. Bom, aí só voltando um pouquinho, quando a gente pensou na Fenix, falou assim, bom, qual era o mote? Qual era o tema que deveríamos ter para fazer uma Fenix num ano de pandemia? Isso a gente decidiu, sei lá, eu tomei posse em março, maio, junho, a gente já tinha que estar com esse formato desenhado. pensando assim, então o que será a Fenix? Então a Fenix, nesse ano, a gente pensou assim, o modelo vai mudar. A gente não sabia para onde ia a pandemia, mas uma coisa era fato. Haverá, seremos outros. Serão outras pessoas, outras empresas. E uma coisa é fato. A gente já percebia naquele momento. o modelo digital vai fazer parte do dia a dia da nossa vida, das nossas empresas, do nosso comércio e tal. Independentemente da pandemia. Independente. No final disso aí, depois eu já vi que em seis meses nós ganhamos dez anos. Avançou dez anos, o que ia acontecer em dez anos aconteceu em seis meses. A inserção digital das empresas. E é fato, se você voltar atrás aí, 2019, no início da pandemia, final de 2019, se você falar assim, eu quero fazer compra digital em empresas de Montes Claros. Não. Era um mercado pouco explorado. Um pequeno, insignificante. Existia já, a nível nacional, o grande empresa. Hoje, você compra um apartamento e você compra um sanduíche. tudo o que você quiser. Você está fazendo feira. É, você faz feira. Então, esse processo aconteceu durante a pandemia. Então, a gente percebeu isso. Não é assim, falar, não, se tiver um insight, não. Era meio lógico que isso aconteceria. Então, a Fenix 2020, o tema foi inserção digital. O que fazer, como fazer para apoiar, como capacitar o empresário. Então, trouxemos os melhores caras, trouxemos, não, palestras virtuais. Sim. Os melhores caras de e-commerce, os caras de criação de plataforma, criamos uma plataforma, criamos, não, nos associamos a uma plataforma de e-commerce existente, que é até do Paulo da e-commerce net. E, com isso, a gente conseguiu inserir os empresários. Então, o empresário, ele tinha que entender que, assim, tem empresa que precisa realmente de uma plataforma para se inserir. Vai ter outras, dependendo do negócio, o cara vai vender no WhatsApp. É, usa a ferramenta que tem. A ferramenta que se adeque a sua empresa. E a falta de informação faz com que ele fique estagnado. Exatamente. E não tenha acesso a informação. Se ele não agir, ele para e morre. Morre. A empresa morre. Quem não agiu, com raríssimas exceções, alguns segmentos aí que realmente não fazem mais, mas quem não se adaptou está fora. Então, isso aí foi um fato. Então, sucesso da FELIX 2021 foi esse aí. 2020 foi esse aí. a gente ter percebido e ter coragem, ousadia de fazer uma feira virtual para capacitar o empresário e o nosso associado para a inserção digital. E eu acho que ajudamos. Acho que realmente ajudamos. Muita gente, a partir daí, começou a despertar para o assunto. Talvez a gente não tenha conseguido treinar o cara ali dentro da feira, mas nós conseguimos despertar aquela necessidade dele, dele mudar a empresa. E as empresas hoje realmente já estão nesse modelo. Com certeza, esse apoio é a função da CI, trazer essas novidades, trazer informação, estimular, motivar as pessoas a boas práticas. É isso aí. Aí, passado o 2020, então foi a gente, FELIX 2021, a gente já percebia que a coisa já caminhava para uma retomada. e falamos, então agora é a hora da gente mostrar o Norte de Minas. A gente entendia que no momento da retomada, que acontece logo agora, final de 2021, a gente já percebia que as medidas profiláticas e de segurança, da saúde e tal, já estavam fazendo efeito e a luz... Já se conhecia, mas a doença, sabia como tratar, vacina, não sei nada diferente. A luz já estava aparecendo no fim do túnel, então é a hora da gente mostrar quem somos para no momento da retomada a gente tentar sair na frente. E aí fizemos a FELIX 2021, já com o mote de Conecta Potencialidades do Norte. Fizemos uma parceria com a AMANS, trouxemos os municípios do Norte de Minas, da área mineira da Sudene, cada um teve o seu stand e ali ele vendia sua habilidade, sua capacidade para o mundo. Sim. Porque nós tivemos visualizações da feira a nível mundial. Vários países no Brasil, 2020 foram 1 milhão e 400, 2021 foram 1 milhão e 600 mil visualizações. Então, já anima mais... Que não é fácil, né? Não, não é fácil, não. Não é fácil, não. E não falar com você que não houve, obviamente, um impulsionamento digital, mas não foi representativo. Eu acho que é o nome da feira que se vende sozinho. Ah, com certeza. Tivemos, não é fácil parte. Eu rodo bem aí, vou a Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e se fala da FELIX dos quatro grandes países. Parabéns a CI por esse trabalho, né? E leva tempo hoje. Não, é isso que foi o que nós estávamos falando. Essa feira, esse ano vai ser a 27ª edição ininterruptos, 27 anos. Não é fácil, não. As pessoas lá atrás que tiveram essa ideia e que me antecederam na presidência, na diretoria, essa turma está de parabéns. O mérito é deles de ter... Mas manter não é fácil. Não, não é fácil. Mas o mérito é de quem criou lá atrás. Nós temos uma turma que pensou, né? Que pensou na frente. Que pensou e que soube dar credibilidade, né? Os que me antecederam souberam dar credibilidade para o nome da feira. E aí, a coisa, de repente, começa até... Ela se auto... Se autoalimenta e aí a feira vai por si e cada ano ela está maior. Para 2022, nós estamos com um desenho muito legal. Como é que estava? Em setembro? Vai ser em setembro? Setembro, 15 a 18 de setembro. Graças a Deus, no modo presencial, a demanda... Eu acho que existe uma demanda reprimida das pessoas, sabe? Das empresas. A gente já está... Lançamos a ideia tem uma semana e já estamos em uma procura enorme por estande, por espaço, por estar presente na feira. Eu acho que isso está reprimido. Sim. Todo mundo querendo... Mostrar seus serviços, seus produtos. Aí, ontem, até nós tivemos uma reunião de trabalho lá com a equipe. Falei, gente, a Fenix começa onde nós paramos em 19. Ela começa daquele tamanho, a Fenix 2022. Mas eu não sei onde ela vai ser efetivamente, não. Ela vai ser maior. Ela começa daquele tamanho, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma feira com muita expressão. já desenhamos esse mote aí, esse tema da feira. Ele é prepare-se para crescer. Então, é a hora de todo mundo capacitar as empresas, sabendo que a retomada está aí. Uma grata surpresa, o PIB aí de 21, 4,6% de crescimento. Mostra que o Brasil não parou. Sim. se você comparar 2021 com 2019, tivemos um crescimento expressivo do PIB. Então, ainda que a gente tenha passado por uma coisa que era inesperado nas vidas, nas nossas vidas, mas o país continuou. Continuou. Lá vai, lá vamos. Então, isso aí... É um país muito forte, É, cara. Acho que a gente, o brasileiro é muito criativo. Quando eu tomei posse, está um dado interessante. Eu tomei posse em março, nós tínhamos 11 milhões e 900 mil desempregados no Brasil. Esse é um número que eu tinha gravado. No auge da pandemia, chegamos a ter 14 milhões e 500 mil desempregados. Isso não é fácil, não. Você pensa aí um crescimento de 2 milhões e meio de pessoas, pais de família que perderam a renda. Não deve ser brincadeira, não. Porque não tem outra opção. Não, e o efeito é em todo o sistema. Muda tudo. Não tem consumo. Essa turma possivelmente saiu da base da pirâmide. São 2 milhões e meio de pessoas sem renda. Como é que você cria a família? Como é que você vai? Como é que você continua? Mas é aquilo ali, o país se autoalimenta. a coisa vai acontecendo. Hoje, 11 milhões e 100 mil desempregados. Ou seja, nós já recuperamos aquela perda e já estamos aí hoje com um número menor. 11 milhões e 100 mil pessoas desempregadas é um número enorme. Mas sinaliza um cenário melhor. Mas já sinaliza que nós já estamos retomando a linha de crescimento. Com certeza. Acho que é isso aí. E a CI faz parte. A gente apoiar, ajudar. Nós temos muitas ferramentas na entidade de apoio ao associado. E vimos tendo muito sucesso, sabe? A gente busca apoiar aonde a gente vê a necessidade. Então, a entidade tem que ficar muito atenta qual o segmento que está tendo mais problema. Tivemos vários segmentos bem mais penalizados do que outros, né? E aí a gente fica buscando isso aí, tentando orientar e ajudar essas pessoas. E a CI também tem um trabalho social na cidade, né? Parceria com diversas entidades que fazem um trabalho social, que apoiam diversas causas. como que esse trabalho hoje da CI. A CI, ela criou há alguns anos, eu não vou saber precisar qual data, nós criamos a Rede Voluntariado. A Rede Voluntariado, nós temos uma diretoria de filantropia da identidade e temos a Rede Voluntariado, que é um braço do voluntariado dentro da CI. A nossa expertise é gerenciar, né? Nós, empresários. então, o que que nós fizemos, o que que eu, nesse nosso mandato, até a gente, eu estou dando mais ênfase a isso um pouco, o que que é a função da Rede Voluntariado? Nós temos hoje na cidade centenas de entidades filantrópicas, todas absolutamente bem-intencionadas, pessoas do bem, que querem fazer o bem, mas que muitas vezes, eles não têm essa capacidade administrativa. administrativa gerencial. Não tem organização necessária, né? Para o dia a dia. Aí, onde nós entramos, estamos preparando, ajudando ela a ter a CND necessária para que ela esteja capacitada, agora mesmo, estamos fazendo uma campanha do Imposto de Renda para o fundo da criança e do adolescente, fundo do idoso, a gente dedicar uma parcela do Imposto de Renda a pagar para que seja dedicada a essas instituições linkadas a esses fundos. Mas, para isso, tem que ter regularidade. Ela tem que ter regularidade fiscal. E aí é onde a gente entra, dando esse apoio para que as entidades estejam aptas a receber o apoio de terceiros, que é um volume representativo. Muito. Um número interessantíssimo. mas se não tem um CND que seja lá um documento esse ano você está falando. Quem não tem, tem a dificuldade de manter a sua estrutura, manter o atendimento. Não consegue. Não consegue. Então, a gente cria essa estrutura de apoio não é administrativo, não é bem, mas é genencial. Então, estamos ajudando. Temos lá o Edenilson, que até hoje é o presidente da rede voluntariado. Que é um cara que faz o social no seu dia a dia que busca apoiar. Só pensa no social, o cara é impressionante, ele é um cara fora da curva, um cara muito bom. Então, a gente, dessa forma, a CI participa, sabe? Temos ações filantrópicas também, óbvio que temos. Por exemplo, agora temos lá, nós criamos há algum tempo, pouco tempo, a Câmara da Mulher Empreendedora de Montes Claros. Me surpreendeu o quanto isso volta. Então, essa Câmara foi criada agora, no final do ano passado, por um grupo de mulheres empreendedoras que estão inseridas no mercado e que já nasceram, essa Câmara já nasceu agindo. Então, ela já fez alguns eventos, vários eventos, alguns deles recebendo como inscrição doações que vão agir na filantropia. Então, é mais um braço da CI na área de filantropia. Então, a Câmara da Mulher está fazendo isso, agora até está fazendo um evento muito legal, vai acontecer 11 de maio, café com elas, expectativa de reunir 400 mulheres, empreendedoras, mulheres. falando de boas práticas, intercâmbio de informação, isso é... E palestras importantes, é um amanhã lá com essa turma, eu acho que essa inserção não é criando um diferencial, não, sabe? Eu acho que assim, eu vejo que não precisamos criar um diferencial para a mulher, precisamos dar espaço. Sim. E é isso que foi... E elas sabem ocupar. Só, rapaz, é impressionante, vão para cima mesmo. Da mesma forma, também criamos agora recentemente um outro braço da CI, que é a CI Innovation, até está bem afeita aqui a Webter, nós vamos tratar de tecnologia de ponta. Então, nesses tempos aí de blockchain, de metaverso, nós não podemos achar que nós vamos ficar aqui na porta da loja. Então, esse, a CI Innovation tem como função capacitar, dar informação ao empresário, ao associado. Então, estamos por aí. Não, isso é muito importante, pode ter certeza. Queria aproveitar a sua presença aqui, eu acho que falar de um tema também, claro que a CI também trabalha, mas você pessoalmente conhece bem, esse grande avanço na energia fotovoltaica em nossa região. Vou conhecer esse produto, estar também nesse ramo, esse fenômeno que vem acontecendo, o sol de Montes Claros, o norte de Minas, o povo está falando que é o melhor do mundo, o que é esse fenômeno aí, o potencial que existe, como é esse mercado hoje? É, isso eu chamo muita atenção para isso, eu estou investindo em CI já há alguns anos, comecei isso em 2016, comecei a estudar o assunto, fui na China, achar que tinha que importar equipamento, não é, enfim, não é bem por aí, mas a coisa evoluiu muito rápido. Nós temos um momento muito importante para a história de Montes Claros, história do norte de Minas. Graças ao governo Anastasia, isso lá atrás, quando ele era governador, ele fez um atlas do potencial fotovoltaico do estado de Minas Gerais. Então, quando ele fez esse levantamento, e isso foi via SEMIG, isso está publicado, chama Atlas Solarimétrico, Atlas Solarimétrico de Minas Gerais. Então, ele mostrou que essa região que nasce, que engloba basicamente o norte de Minas, tem um potencial de radiação solar, o índice é quilowatt hora por metro quadrado por dia. Expressivo, muito grande, em termos de comparação, 25% superior a Juiz de Fora, Belo Horizonte, 40% superior à média da Alemanha, ou da Europa. Então, é um número muito grande, um número muito expressivo. E isso aí, havia um problema assim, não, nós temos capacidade de gerar energia, mas não temos o que fazer com essa energia porque a infraestrutura elétrica do norte de Minas era arcaica, pequena, era basicamente para atender aqui as indústrias que havia. O governo, percebendo isso lá atrás, previu e fez investimentos em infraestrutura, em retrofit de subestações, em ampliação das redes de transmissão, que acaba sendo o grande gargalo, que você gera, se você não tiver como... onde colocar, escoar isso. Onde colocar energia é tempo real. Então, se você não injetar no sistema, não funciona não. Então, o governo investiu, até agora, 6 bilhões de reais em infraestrutura, criando 3 milhões que saem aí do norte, passa aqui por Janaúba, uma big subestação de Janaúba, e linka em Montes Claros, aí daqui de Montes Claros interliga o sistema elétrico funcional. Então, hoje nós temos já uma bela infraestrutura. No plano de investimento que o governo lançou agora para a Semig, no próximo, plurianual, mais 6 bilhões só no norte de Minas em infraestrutura. Então, isso possibilitou esse momento aí. Em paralelo, aconteceu uma modernização da legislação do setor. Então, hoje nós vivemos um momento extremamente favorável. Isso hoje já virou lei, essa normalização que era só norma da NEL, portaria NEL, aquilo era, de uma certa forma, criava uma insegurança. Isso virou lei a partir agora no dia 7 de janeiro desse ano. Que dá segurança, Ter lei, segurança jurídica. Porque todo mundo estava investindo, mas todo mundo baseado em portaria. Portaria se pode revogar, lei se não revoga. Então, hoje é lei. Então, o investimento que está acontecendo é extremamente expressivo. Só para termos de comparação. Esses dias teve aqui o Passalho, que é o secretário de desenvolvimento. Teve um evento lá com o Paulinho, com o... aí nós estivemos conversando, aí eu falei, eu passalho, nós estamos com um levantamento aí, junto com o pessoal da BGD, da BSolar, e nós chegamos a uns números que são impressionantes. Foram investidos no Norte de Minas nos últimos 5 anos em energia mais do que a Sudene investiu no Norte de Minas em 50 anos. e nós estamos comemorando e tal. Ele falou, Léo, então eu vou te dar mais uma informação, um número que você não tem. Hoje, em Minas Gerais, investe-se mais em energia fotovoltaica do que em mineração. Ou seja, o nosso grande produto das Minas Gerais é a mineração. hoje se investe mais em fotovoltaica do que em mineração. E isso já tem resultado. Nós já temos hoje conectados ao sistema no Norte de Minas 1,4 gigawatt. Isso é maior do que furnas. O que nós temos de projeto, aí já vamos para o médio e longo prazo, poderemos chegar em uma Itaipu, que são 14 gigawatts. Isso é impressionante. Com certeza. Ainda mais nesse momento que fala de escassez de água, de energia limpa. Não temos energia. Isso vem a coincidir com as demandas a nível mundial por energia limpa, enquanto a Europa está lá pensando em retomar a energia via fóssil, porque a Rússia está bloqueando a entrada de gás, os caras já querem, voltando para a terma elétrica de queima de petróleo, nós estamos aqui reforçando que a matriz energética nossa vai ser energia limpa. Isso aí, esse dia, eu conversando com o Moacir da Rural, falei assim, nós temos que criar um selo para o Norte de Minas, um selo verde. Nosso boi não come ração, nosso boi come pasto, capim, então não tem aditivo químico, nossa energia produzida é limpa, nossa fruticultura é com baixa, pelas características da região de alta insolação, baixa umidade, então o índice de agrotóxico na produção de frutas do Jaíba é baixíssimo, então nós precisávamos pensar nisso. Nós temos uma região que está muito assim, caminhando junto com esses conceitos modernos aí de sustentabilidade, é o SD aí que o Norte de Minas está saindo na frente. O Norte de Minas tem suas riquezas, né, Léo? Então foi bom. Agora aqui, a CI tem papo demais para falar, então vou te convidar logo para voltar aqui ao Webterra Podcast. Tem muita informação, esclarecedoras que é importante para os nossos internautas aí acompanhar e ver, te agradecer pela presença, já vamos remarcar com novos conteúdos e muito obrigado mesmo pela parceria tanto na coluna com o Webterra pela presença aqui hoje e daremos continuidade sim a esses bate-papos aqui levando informação às pessoas. Bom, eu que agradeço, realmente é uma oportunidade importante para a gente, coloco a CI à disposição de vocês lá também, agradeço pela parceria, vocês estão fazendo um belo trabalho pelo desenvolvimento de nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. E vocês, continuem acompanhando o Webterra Podcast. E aí o Webterra Podcast. o Webterra Podcast.